Doutor Pimpolho Ô Sleidy, liga pra aquele restaurante italiano que eu gosto e reserva dois lugares pra hoje à noite É, pra já, doutor Pimpolho Liga também pro Leandro do financeiro, fala que ele vai jantar comigo hoje O Leandro? Mas o senhor não falou que ia demitir o Leandro hoje? Ia não, vou demitir, mas eu quero oferecer pra ele uma última refeição Ai, doutor Pimpolho, pra que isso? Sleidy, não se mete, meu, e vê se não vai abrir essa boca mole, hein Hum, tá bom E aí, Leandro, tava boa a refeição? Tava, obrigado Aceita um charuto? Um charuto? É, um charuto, um último cigarro Último? Mas por que último? Não quer? Não, eu não fumo Então beleza, meu Ô Jarbas, bota o capuz na cabeça dele, vai Capuz? Aí, ó, vai se f***ar demitido, meu Que isso, doutor Pimpolho? Por que o senhor mandou o Jarbas botar esse capuz em mim? É, meu, é que eu tô querendo variar, hein, meu Fazer umas demissões diferentes, temáticas, né Aí eu tô assistindo uns filmes de máfia agora, acabei me inspirando Legal, né? Legal, legal nada Só ficou louco? Me encapuzar pra me demitir, pô? Isso é um absurdo Absurdo nada, meu Absurdo vai ser semana que vem, meu Que eu vou demitir o Wagner da contabilidade no estilo Game of Thrones Já encomendei até fantasia pro Jarbas usar, né, Jarbas? É, doutor Pimpolho Meu, vai ser muito louco, meu Doutor Pimpolho